Saiba o significado dos nomes Caluana e Clara, que são opções de Zezérica, Marga e Graciele para o bebê. Olha, eu vou contar aqui pra vocês o que está no gshow.globo.com, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixa o seu comentário. Já temos as primeiras imagens do chá revelação do sexo de bebê de Graciele e Zezérica Marga estão esperando. E a decoração da festa que aconteceu em São Paulo, nesse domingo, acabou entregando os possíveis nomes da criança. Clara ou Caluana? Caluana. Você acertou, obrigado pela presença. É possível ler em uma das lembrancinhas da festa. O gshow foi atrás do significado de cada nome. De origem indígena, Caluanã significa grande guerreiro. Já Clara, vem do latim, significa brilhante e ilustre. Então, e aí? O que é que você acha? Vai ser Caluanã ou vai ser o Clara? Ela sempre disse que a família sempre quis o nome, ela sempre quis ter uma filha com o nome Clara. E aí? Qual será o nome? Agora vamos para o nome da filha de Graciele. Deixe o seu comentário.